Tia, bem na hora que eu fui falar a reunião acabou Calma aí, vamos só esperar os coleguinhas entrarem mais Aí eu vou pedir você, tá? E a gente continua Só tem isso Oi, tia! Oi, tia! De novo! Oi, tia! De novo! Oi, de novo! Tia, eu tenho um desenho pra te mostrar Combinado Oi, desenho Ótimo Vamos que vamos, Turpinha Eu vou aproveitar. Valentina, continuando Pode continuar o que você iria falar Antes de começar, tia Pode ser só quatro? Porque eu não sabia o tanto que era pra fazer E eu fiz ontem Aí eu pensei que fosse Meu pai só imprimiu quatro Porque ele não sabia o tanto que era pra fazer Eu imprimi o mercado modelo O farol da barra O pelourinho e o Elevador Lassandra Então mostra aí pra tia Eu vou aceitar depois dessa longa justificativa Vamos lá Olha lá, turminha Olha o que a Valentina fez Presta atenção lá no dela Ela colou a figura E ela escreveu embaixo O nome Tem que ter o nome Quais foram os nomes dos seus? Fala aí pra tia O primeiro foi o mercado modelo E o segundo foi o farol da barra E o terceiro? O terceiro foi o pelourinho E o quarto? Foi o elevador Lassandra Isso mesmo Vocês viram, turminha? É facinho É super fácil Fez o cabeçalho No caderno Escreveu o título Tem que escrever o título Salvador A primeira é capital Escreveu o título Você vai simplesmente Pesquisar as imagens As figuras Igual a Valentina fez Colou Colou as imagens Pega o seu lápis E escreva o nome embaixo Só isso que a tia quer Muito sim Oi tia Oi tia Diga Henrique Não houve uma tarefa pra gente Para os pontos turísticos de Paris? Não entendi Fala de novo Um dia você põe pra gente Fazer a tarefa de pontos turísticos de Paris? Olha Henrique Eu não vou falar pra você Que eu vou colocar Que eu vou colocar E que eu não vou colocar Porque na realidade A nossa história e geografia O nosso livro de história e geografia Nós vimos mais A gente estuda mais Realmente é a história do nosso Brasil É a história dos nossos estados Nossas capitais Nossas cidades Entendeu? Mas eu posso sim Não vou falar que eu vou colocar Tá bom? Tia Mas por enquanto Nós estamos estudando e vendo Cidades, capitais Estados brasileiros Tá bom? Também fica muito fácil Os pontos turísticos de Paris É um dos mais famosos Eu não vou nem precisar Falar o mais famoso Que é a Torre Eiffel Tá, vamos lá Gustavo, diga Nessa tarefa de história ontem Só que eu não sabia quantas figuras Que era pra pregar Eu pus três Ah não, turma Tá bom Vou considerar Mas eu Turma, eu já vou falar uma coisa Que foi bom o Gustavo e a Valentina Todo mundo ter falado Pra Aqui na aula Sempre que eu colocar uma tarefa Que eu não estipular a quantidade Porque tem algumas que eu estipulo Eu coloco assim Uma figura Eu quero duas figuras de bússolas Igual eu coloquei Numa tarefa Acho que foi de geografia Se eu não me engano Tem algumas que eu não estipulo a quantidade Eu não estipulo Mas vamos lá Nossa turma aqui Nossa turma da Tia Regiane Sempre que eu não estipular Uma quantidade Coloquem sempre mais de cinco Nunca menos Eu vou aceitar Porque realmente essa eu não falei Eu não estipulei uma quantidade Então eu não posso cobrar de vocês Mas vamos lembrar assim Sempre que a Tia colocar uma tarefa Estipulando figuras e imagens Sempre acima de cinco Fechou? Agora nós vamos para Português 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 Diga, Brê Vou falar Ótimo Breno, pode falar E se eu não tiver as figuras Eu posso tentar desenhar? Se você conseguir desenhar Pode sim Se você conseguir De boa Mas lembre-se, Breno Quando for desenhar Desenhar Nunca é só desenhar Tem que pintar também Tá bom? Porque não é você Não é você Mas tem aluna aqui Que eu entendo que muitas vezes A gente tem a dificuldade De sair para poder imprimir Não tem impressora em casa Porque a Tia também Eu não tenho impressora em casa Eu entendo isso Então assim Não, calma aí Fernando Não, deixa a Tia falar Quem não tem Igual você Tia, eu posso tentar reproduzir? Eu posso tentar desenhar? Pode também Eu não proíbo Eu quero a tarefa pronta Se você quer desenhar Ótimo também Só que lembre-se de uma coisa Não é só elaborar o desenho Tem que estar o desenho pronto E a pintura Por quê? Não é o caso do Breno Não é Eu peguei algumas tarefas Que eu percebi Que teve alunos Que reproduziram os desenhos Fizeram os desenhos Mas não pintaram Então assim, turma Aí fica aquela tarefa Morta Fica aquela tarefa Sem vida Entendeu? Às vezes é uma tarefa Que o desenho tá lindo Você fez o desenho lindo Mas não tem vida Você não pintou Então assim Eu não me importo De forma nenhuma Breno Igual assim Vamos fazer a suposição Que eu fale assim pra vocês Eu quero uma gravura De uma bola de futebol Aí o Breno vira pra mim E fala assim Tia, mas eu sei desenhar Uma bola de futebol Eu posso desenhar Ao invés de colar Uma gravura? Tranquilo, turma Eu não me importo Mas lembrando que Tem que ser com capricho E uma pintura impecável Tá? Agora português Livro de português 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 Amo português Diga, me pode Otinho É Essa Tem que Tem que colar Os pontos turísticos Só dessa cidade Ou pode ser Outros pontos turísticos De outra cidade? Não Só Salvador Só Salvador Tá bom Só a Obrigada Porque nós estamos vendo Nicole Em história A primeira capital Então a primeira capital Foi Salvador Tá? Só de Salvador Tá bom? Tá, obrigado De nada Pra depois Livro de português Pode falar Olha a página aqui embaixo Ó 171 Turminha É Hoje eu vou deixar Meus materiais na escola E eu vou deixar A carta lá Aí eu fiz um envelope Aí dentro Do envelope Vai estar a carta Combinado Eu fiz uma carta Com o livro Obrigada Eu coloquei uma carta Também junto com as minhas Que eu entreguei hoje Segunda Segunda Você lê Combinado Fernando Você também fez Meu chuchuzinho Carta é um desenho Gente Mas eu agradeço Viu? Sério mesmo Assim que eles mandam Material pra tia Quando eu abro Mexo Pego Encontro Eu sempre leio Tá? Eu vou estar sempre falando Aqui nas aulas Agradecendo Também Não se preocupem Então vamos lá? Vamos que vamos Turminha Elegante Charmão Vamos lá Página 171 A tia vai ler E vai explicar Porque essa página 171 também É uma tarefinha pessoal É você Você Sua mente Seus dedinhos E sua inteligência Vamos lá? Olha o que que tá pedindo lá No texto 1 Você conheceu Um menino Que adorava Comer goiabas Sobre Sob Uma árvore Que na realidade Não dava Frutos comestíveis Próprios Para o ser humano Comer Letra A Entre as frutas Que você mais gosta Quais nascem Em árvore? Calma aí Que eu vou explicar Como vocês vão fazer Letra B No espaço abaixo Que é todo esse quadrado Aqui Turminha No espaço abaixo Desenhe Desenhe Ou cole Fotografias Dessas frutas E dessa árvore Escreva o nome Delas Vou dar um exemplo Que o Fernando Goste de maçã Aí ele vai desenhar Uma macieira Um pé de maçã Ele fez o desenho Da árvore Fez o desenho Das maçãzinhas Ele vai escrever Embaixo O nome Dessa árvore Tá? Você tem que fazer O desenho Com a frutinha Na árvore E escrever o nome Ai, tia Mas eu gosto Diga É Roseira é uma árvore Só pra tirar A dúvida mesmo Roseira é uma árvore? É um pé de fruto É um pé de flor É um pé de flor É Meio que uma plantinha assim Com várias roseirinhas assim Sim, senhorita Ô, tia A bananeira é uma árvore Porque não parece Turma, Nicole 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 A bananeira tem raiz Ô, tia Que página é? 171 A bananeira tem raiz A bananeira tem caule A bananeira tem folha A bananeira tem flor A bananeira tem fruto Ela é mais do que uma árvore Tia, pra desenhar uma árvore Tipo assim Eu posso desenhar O pé de maçã E o pé de bananeira Porque eu gosto de uma fruta Pode Pode Não precisa, Nicole Não precisa ser só um, não Muito pelo contrário Igual você tá falando Eu sei que vocês não gostam Só de uma fruta Podem desenhar dois Três Quatro Um Mas eu prefiro Tia, esse aqui que eu tô desenhando Só cabia um Tá bom? Não esqueça de desenhar Calma aí, turma Desliga só os microfones um pouquinho Não esqueça de desenhar a árvore Com o fruto E escrever o nome dessa árvore Bonitinho Elegante Oi Tia Diga Pode mostrar a minha Ah, que eu desenho Mostra aí Que lindo É um pé de coco Que legal Gostei Parabéns Aí É isso que eu quero Tá vendo? Você escreveu Você escreveu o nome embaixo? Escrevi Mas só que No vídeo aí Não dá pra ver direitinho É porque a telinha Mas não é só a sua não É de todo mundo Até a minha Quando a gente se aproxima Quanto mais a gente se aproxima Mais fica Desfocado Mas eu vi Perfeitamente O seu pézinho de coco Parabéns Gostei É assim que eu quero Tia Posso mostrar Quê? Pode Amanda 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 Quantos Quantos Pés aí Você desenhou? Pé de que Você desenhou? Oito Meu Deus Você desenhou o que? Fala pra ti aí Eu não estou Eu não estou Estou Nela Deixa eu ligar Oito Eu posso Mostrar o meu? Calma aí Deixa só a Amanda Tentar verificar aqui Acho que é a internet dela Amanda Ela está te escutando Isso Fala o que você desenhou aí Eu não sei dizer uma bananeira Eu não vou dizer uma bananeira Ela não está me escutando direito Gustavo, pode Eu colei Imagem Mas ficou assim Deixa eu ver Não, está certinho Porque aqui a pergunta está falando Que pode-se tanto colar Desenho Ou cole Está certíssimo Está bom? Pode ser Na árvore Entendi Tira Tira Eu desenhei Em vez de colar Está bom? Não, turma É igual eu estou falando Para o Gustavo aqui Tanto faz Olha a pergunta aqui No espaço abaixo Desenhe Ou cole Se tiver desenhado Está certo Se tiver colado Está certo também Não está errado Diga, Carlos Pode pintar? Tia, pode pintar? Pode pintar, não Tem que pintar Ai, se eu pegar essa tarefa sem pintura Espera aí Deixa o Carlos falar Carlos, fala aí Ai, que gracinha, Carlos Gostei Parabéns Samuel, mostra a sua aí Samuel Cadê você, Samuel? Aqui, tia Onde você está, meu gatinho? Que eu não estou te observando Na minha casa, tia Samuel Desculpa Samuel Samuel do céu Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Essa foi Para fazer a minha sexta-feira A minha sexta-feira ficar feliz Obrigada pela resposta É porque Deixa eu explicar Samuel Antes de eu olhar seu desenho Calma aí Quando eu sempre coloco uma tarefa Aqui na minha tela Aí vocês ficam sempre do ladinho Do meu lado direito E do meu lado direito Eu só consigo ver De três em três alunos Aí eu tenho que clicar na setinha Para poder ver os outros alunos Por isso que às vezes Quando alguém fala assim Tia, olha aqui Aí eu fico assim Quem está perguntando? Por quê? Eu tenho que ir abaixando a setinha Para a tia ver o rostinho de vocês Entendeu? Porque eu só vejo de três em três Mas tudo bem Mostra aí, Samuel Mas os alunos É de quatro em quatro Não Eu não estou contando comigo não, Henrique Eu não estou contando comigo Eu estou contando com vocês Vocês, aluno aqui Eu só vejo de três em três Aqui em cima fica a tia Não estou contando com a tia não Estou contando com os alunos, tá? Deixa eu ver Samuel Samuel Esse é o desenho De qual árvore? É de Laranja e maçã Nossa senhora, qual é a página? Nossa senhora Então é gostoso É a página 171 Tá? Tá? Tá, de que livro? É de que livro? Livro de língua portuguesa De português Obrigada De nada Então, turminha Espero que a árvore de vocês Esteja ficando linda Faça como a maioria Que já me mostrou aqui Fez o desenho E pintou Por favor Pintem E não esqueça De colocar o nome Da sua árvore Tá? Se é um pé de laranja Se é um pé de maçã Se é um pé de pera Se é uma amora Se é uma cerola Se é uma manga Se é um coqueiro Se é uma bananeira Tá bom? Isso aí é pessoal Vocês têm que desenhar O pé da fruta Que vocês mais gostam Tá bom? Samuel Essa foi ótima Não vou me esquecer Dessa até o final da aula Samuel Cadê você? Cadê você? Tia, eu estou aqui Na minha casa Obrigada, Samuel Quem está levantando A mãozinha? Desculpa, Tia Isso, eu que levantei a mão Não, mas a sua resposta, Samuel Não foi mal educada Sua resposta não foi errada Você realmente está na sua casa Tá? É porque foi muito engraçado Diga, Fernando Tia, pode passar o contorno no desenho Por causa que sempre Quando eu vou fazer um desenho Eu vou pintar Eu passo contorno antes Com lápis de escrever de cor Para ficar mais destacado Pode, tranquilo Pode passar Tá bom? Fique à vontade Deixa eu ver aqui Quem mais está fazendo Finalizando Quem já terminou? Quem já terminou? Pode passar para a próxima página Pode passar para a próxima página Página 172 Já deixa aí bonitinho Tá bom? Tia Regiane Diga É, eu olhando Bate para a senhora responder Minha pergunta Sim, sim, Breno Nós já vamos para a tarefa Essa aqui também é uma tarefa Que eu estou aguardando Que eu estou aguardando os coleguinhas Terminarem também A de vocês está ruim Tem dias que a minha está ruim Então assim Porque depende muito Ela fica oscilando Tem dias que eu escuto Escuto vocês um pouquinho Com dificuldade Tem dias que vocês me escutam Com dificuldade Tá bom? Mas isso é normal Turma A gente não pode cobrar isso De ninguém Porque não depende da escola Não depende de mim Não depende do link Esse é o próprio aplicativo mesmo Que a gente usa Diga Eu entrei agora Porque eu pensei Que não era a internet Mas foi a internet Aí eu demorei a entrar Tá? Combinado Então vamos lá Turminha Quem terminou Parabéns Quem não terminou Para um pouquinho aí Tá bom? Que a tia ficou brincando Esse tempo todo Conversando justamente Para dar tempo Para vocês finalizarem Então vamos partir Para a nossa tarefa Da página 172 A ortografia Vamos lá Tia, eu já terminei Minha jabuticabeira Deixa eu ver Sua jabuticabeira Mostra aí Nossa Está com pretinhas De bolinhas De jabuticaba Que gracinha Parabéns, Fernando Ficou top a sua Viu? Tia Você é meu naminho Ô tia O Fernando crescer Ele precisa ser desenhista Deve trabalhar com isso Não, mas é sério Realmente, né Gustavo Você falou uma coisa Nossa, ficou ótimo Henrique Parabéns Você falou uma coisa Que é verdade, menino Os desenhos dele É top, né? É mesmo Não, o seu também Henrique É porque o Gustavo Está elogiando os desenhos Do nosso querido Amado senhor Fernando Ai, que gracinha Na verdade, turma Para falar a realidade Para vocês Vocês são uma turma Que gostam de desenhar Vamos lá Turma Diga, Maria Eduarda E vamos começar a tarefa agora Com força Vamos Inclusive, antigamente Na van O Fernando Uma vez ele perguntou Meu conselho Se ele era bom em desenhar Que ele Após Para dar esses negócios De desenhar Sabe? Eu falei Que ele poderia entrar Tá vendo, Fernando? Porque ele desenha muito bem Top dos top Fernando, você sabe Fernando, você sabe O que você vai fazer? Eu tive uma ideia Uma ideia top, top Que você vai fazer Para a sua professora Você tem até o final do ano Para você fazer isso Você vai pegar Uma folha de chamex Bem bonita e elegante Toda branquinha Calma aí que eu vou te falar Calma aí Você vai pegar Uma folha de chamex Bem bonita Toda branquinha Vai fazer umas Bordinhas Na beirada Tipo como se fosse Um quadro Como se fosse um quadro Uma tela E você vai fazer Um lindo desenho Você tem até o final do ano Não é para agora não Não é para agora Dois palinho Você vai fazer um lindo desenho Da sua professora De uniforme De uniforme Você vai fazer o simbolozinho Da escola Bonitinho E depois que você fizer o desenho No final do desenho Você vai escrever assim Autor Dois pontinhos Fernando Combinado? Combinado Combinado Obrigada 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 Eu quero receber o seu desenho Você sabe por quê? Eu estou doida Para ver o seu desenho Pessoalmente Porque vendo assim Na telinha Está legal Mas eu quero ver pessoalmente E por falar nisso Turma Já que eu estou falando Com o Fernando aqui A Ana Beatriz Hoje fez um comentário A Valentina também Principalmente a Valentina A Ana Beatriz Vocês não se esqueçam Viu? Do nosso show de talentos Dia 30 Turma Quem sabe cantar Vai cantar Quem sabe dançar Vai dançar Quem sabe desenhar Vai desenhar Quem sabe contar história Vai contar história Calma aí Do show de talentos O Fernando deve desenhar Pois é Quem sabe contar piadas Pode contar piada Não Gente Eu não quero saber Eu não quero saber Se você falar assim Tia Eu vou me vestir de Vou dar um exemplo Eu vou me vestir de Astronauta E vou contar uma piada Parabéns pra você Você vai fazer o que você gosta Turma Você vai fazer o que você quer Não é o que a tia Tá escolhendo Eu não escolhi nada Pra ninguém Eu tô a professora Regiane Eu sou a professora Regiane Eu tô ao contrário Daquela professora Lá do livro Porque vocês viram Que ela fez tudo Ao contrário Ela mudou O que cada um Gostava de fazer Um exemplo O Fernando ama desenhar Aí eu poderia falar assim Não, Fernando Você não vai desenhar Você vai cantar Não Eu estou deixando livre Pra vocês escolherem O que vocês vão apresentar No dia 30 No show de talentos E lembrando Lembrando A tia Graziele E a tia Juliette Estão convidadas Para assistir o nosso show De talentos Tia Olha no chat Que eu vou fazer Um show de talentos Excelente Amei Vamos lá Tarefa Ortografia Vou começar com o Fernando Fernando Palavras com um S E palavras com dois S Vamos lá Complete as palavras Fernando Nós vamos começar com você Vamos lá Fernando Professora É com um S Ou dois S Dois S Dois S É secador É com um S Ou dois S Um S Um S Parabéns Vou passar para o próximo Henrique Sentir É com um S Ou dois S Sentir Um S Ensinar É com um S Ou dois S Um S Gustavo Grosso É com um S Ou dois S Dois S Salada Eu amo salada É com um S Ou dois S Um S Um S Parabéns Agora eu vou chamar os próximos Para participarem Vamos lá Maria Eduarda Agora Complete as palavras Com S Ou SS E reescreva Nós temos que completar E escrevê-las novamente Vou passar para o Pedro Que eu não estou vendo a Maria Pedro A primeira palavra Maria Eduarda A primeira palavra Sino É com um S Ou dois S Um S Com um S Aí você vai reescrevê-la Aqui embaixo Novamente Sino Tá bom? Pedro Henrique A letra B Cansado Cansado É com um S Ou dois S Um S Aí você vai reescrevê-la Aqui embaixo Cansado Cansado Isso mesmo Agora letra C Paulo Letra C Dois Tosse 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 com dois S Dois S Você vai reescrevê-la Aqui embaixo Tá? Tosse É Deixa eu ver aqui Vamos aqui Ana Beatriz Minha Ana Pensar É com um S Ou dois S Pensar Um S Com um S Aí você vai reescrevê-la Aqui embaixo Jejane Eu tava com um pressentimento Que você ia me chamar nessa Sério? Oh meu Deus Que bom pressentimento Sério? Nairo Nairinho Meu gatito Lindo Cheiroso Assado É com um S Ou dois S Um S Assado Dois Dois galetito Assado Reescrever a palavra Amanda Vieira Sabão É com um S S ou dois Sabão Amanda Vieira A internet dela Não está legal Então vou passar Para o próximo Emanuela A palavra Sabão É com um S S ou dois Emanuela Não está ouvindo José A palavra Sabão É com um S Ou dois Com um S Com um S Aí o que você vai fazer Aqui embaixo? Aí tem que completar Aí eu achei que era na 3 Só que tem que escrever A palavra sabão de novo Escrever a palavra sabão Novamente Certíssimo Vamos que vamos Turma Agora vamos passar para o número 3 Já estamos quase finalizando Vamos lá Agora número 3 Estou apagando Número 3 Vamos ver de quem será o número 3 agora O número 3 eu vou deixar para Letícia Minha gatinha Vamos lá nós duas Letícia Olha aqui Complete as frases Complete as frases Calma aí Vamos lá Letícia Usamos Dois S ou um S Entre duas vogais Duas vogais Entre duas vogais nós usamos Os dois S ou um S Dois S Dois S Dois S Dois S Olha a regrinha básica aqui Olha a regrinha básica aqui Turma Presta atenção Vamos lá Regrinha básica Vamos lá Dois S Correto Olha a regrinha básica Quando que nós usamos Dois S Turma Usamos Dois S Entre duas vogais Entre duas Usamos Um S Um S Depois de Consoante E no início De palavras Como nome de pessoas Nome de objetos Né No início De palavras Vou fazer uma pergunta Para o Breno Ele está querendo responder Vou fazer para ele Breno Breno Você acha Que é possível Ou que exista Palavras com dois S No início Dela No início Existe palavra Que eu vou ler Escrever com dois S No início Não Ótimo Olha aqui Letra B Usamos um S Depois de Consoantes E no início De palavra Então Início de palavra Seja nome de pessoas Ou objetos Eu uso sempre um S Tá bom? Parabéns Breno Senhor Breno Eu te amo Banheiro Fique à vontade Vamos que vamos Número quatro E nós estamos Praticamente Finalizando o português Que nós precisamos Passar para a nossa Querida Mãe matemática Carlos Senhor Sorriso Separe as palavras Em sílabas A primeira é sua Pode ir Impressão E Continua agora Ué Isso Não pode Separar Dois S Não ficam Juntos Né? Impressão William Próxima é sua Palavra Sossego É sua William Coloca O S Calma aí Faltou um S Aqui Né? Calma aí Isso E agora? Aí deixa Você coloca O S É aí No cardinho do meio Aí por último Coloca o G Ó Parabéns William Que gracinha Que você separou Obrigada Rafaela Girassol É seu? Girassol Girassol Rafaela É Girassol É G G O R A S Porque é separado Do SS Isso Isso E sol Amei também Rafaela Perfeito Viu? Isso mesmo RS RR E SS Não ficam Juntos Né? Gustavo Separa passageiro Oi? Separa a palavra Passageiro Pra tia Passa Sa Gei Pro Perfeito Senhor Gustavo Valentina Progresso É seu Pro Pro G S S S O Progresso Também Valentina Palmas Para você Com a sua Separação Fantástica Né? Perfeito Valentina Eu posso fazer Um comentário Pra você? Com você? Sim Você gosta Muito de tiaras? Gosto Eu acho lindo Todo dia Você usa uma tiara Diferente Sim Eu só uso tiara Em casa Tem um monte Só uso tiara Nossa Ficou Fica lindo Podem fechar o livrinho de português Podem fechar o livrinho de português À vontade Turminha Feche o livrinho de português Pegar Adivinha o que? Vai ter mais tarefa Matemática Lógico que vai ter mais tarefa, turma E a matemática? Onde que fica a nossa matemática? Peguem um livrinho de matemática Será que é uma caneta? Tem de formato de espada A torre de Paris Um flamingo E vários tipos de caneta Você está vendendo? Você está vendendo? Infelizmente não Esse aqui é tudo para minha irmã Ela usa o turquim Só para ela Eu quero a do Flamingo Às vezes eu uso Eu quero a do Flamingo Por favor Pode tomar dela Isso Ela é Eu adoro rosa Eu adoro rosa Quero essa